Fala, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo envolvendo a questão das confissões, tá? Acabei de fazer um vídeo a respeito da honestidade confissional, mas eu quero fazer um vídeo ainda para falar um pouco sobre a importância das confissões. Talvez alguém não entenda muito bem o porquê que nós, reformados, damos tanta ênfase às nossas confissões, certo? Alguns até, de maneira muito errada, acham, né? Aquela velha acusação de Finney também, Charles Finney, que era um presbiteriano, desviou-se desse caminho e abraçou a heresia pelagiana e influenciou muito daquilo que nós vemos hoje. Muitos pregadores foram influenciados por ele, não é? E nós podemos ver, infelizmente, as influências terríveis de Charles Finney, não é? Com a sua maneira de impor seu pelagianismo no mundo moderno, tá? E isso influencia o evangelismo dos grupos hoje, das agências missionárias, das comunidades. Tem muita influência de Finney aí, tá bom? Com sua ênfase na capacidade humana, no moralismo, não é? Que o homem pode produzir um próprio avivamento pra si, né? O homem pode mudar o seu próprio coração, diz o passado. Misericórdia, né? Mas esse homem ensinou isso. E ele odiava, obviamente, as confissões, não é? Ele, como assistiu no vídeo anterior, tratava, por exemplo, no contexto dele, os padrões de Friedrich e Minster, né? Como o papa de papel, né? Ele odiava as confissões. Pra ele, as confissões eram uma prisão. E, na verdade, muitas pessoas hoje também entendem isso, tá? Pessoas aí, espíritos livres, que gostam de viver segundo seus próprios corações, que gostam de escolher os seus próprios mestres, é claro que eles odeiam as confissões também. Eles vão entender a confissão também como um papa de papel, tá? Só que é uma maneira errada, diabólica, mentirosa, desonesta, de compreender a confessionalidade da igreja, tá? E a confissão é uma verdade reformada. Nós jamais colocamos as confissões acima das escrituras. A nossa base infalível é a palavra de Deus. São as escrituras sagradas. Ponto final. Nossas confissões, muito abaixo da escritura, e que podem ser questionadas sim, e até passar por revisões, isso pode acontecer sim, mas são, para nós, a expressão ou a explicação fiel da escritura sagrada. Por isso, são nossos símbolos de fé. Então, é uma reflexão sobre a importância das nossas confissões, e é claro que vamos ver isso também, lendo um artigo do perfil do Facebook Credo Reformado, que tem muitos artigos muito bons ali. Certo? Vamos aqui para outra tela, então. Tem uma pequena imagem aqui, eu vou aumentá-la para vocês darem uma olhadinha. O que essa imagem fala para vocês? Vou organizar aqui. O que essa imagem fala para vocês, pessoal? Nós temos aí a Bíblia como base, ok? Então, qualquer denominação cristã vai dizer que tem a Bíblia como palavra de Deus, certo? Mas nós sabemos que, desse lado direito aqui, a Bíblia como base, certo? Ainda assim, é isso que acontece. Denominações tomando várias direções diferentes. Por quê? Porque a escritura sagrada, ela é a matéria-prima, ela é a revelação de Deus. A autoritativa é final. Mas a pergunta é, como que a escritura sagrada, a Bíblia, tem sido interpretada? Essa imagem assim eu peguei do site Voltemos ao Evangelho, tá? Uma imagem muito bonita, e que explica muito a importância das confissões. Eu vou ler aqui, o pedacinho que tem aqui, olha. Os documentos históricos, como credos e confissões de fé, jamais tomam, aliás, o lugar das escrituras, mas auxiliam na interpretação bíblica, ajudando a igreja a não repetir as heresias que surgiram ao longo da história do cristianismo. Pois é. O que acontece quando um povo não conhece a própria história? Quando nós não conhecemos a própria história, nossa própria história? O resultado disso, a consequência disso, é que nós vamos repetir os mesmos erros. Quem não conhece a história, está fadado a repetir os seus erros. Isso é óbvio, não é verdade? Pois é. Então, quem tem a Bíblia e diz, não, é só a Bíblia, e eu conheço gente assim, já tive que lidar com pessoas desse jeito na comunidade também, certo? Quando eu fui apresentar as confissões reformadas, não, porque pra mim é só a Bíblia. Sim, mas quem tá mandando... Quem tá dizendo que você vai substituir a Bíblia pelas comunidades? Você é louco, é? É pra você estudar as mesmas pessoas que sempre tinham os livros da CPAD, Escola Bíblica Dominical, blá, blá, blá. É a mesma coisa, criatura. A diferença é que as nossas confissões, elas são históricas, entendeu? Elas não são fruto de um pastor sozinho, moderno, não é? Que está reinterpretando tudo ao seu modo, determinando o que é verdade e o que não é. Essa é a diferença. E atualizando sempre a sua teologia, não é? É claro, tem que deixar a coisa na moda, não é verdade? Não, nossas confissões são históricas. Certo? Elas passaram por um rigor teológico e exergético terrível. Eu usei terrível como se fosse uma coisa negativa, mas quando eu falo terrível é porque foi muito rigoroso. Então não são documentos, assim, sem valor de verdade. Eles têm um grande peso justamente porque são documentos que expressam a fé da igreja, ou das igrejas reformadas, pra ficar um pouco mais claro. Tá? Então rigor terrível nesse sentido, não é? Muito rigoroso mesmo. Certo? E o lado que só usa, só diz que eu só tenho uma Bíblia, eu só tenho uma Bíblia, por vezes acaba interpretando a Bíblia de maneira errada e tomando caminhos totalmente diferentes. Enquanto que do lado de cá, não é? Credos e confissões, não é? A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a base, mas por conta da sua interpretação, não é? Fiel, como nós confessamos os créditos e confissões históricas, os cristãos, as comunidades, elas vão andar nesse caminho. Elas não vão se perder repetindo erros históricos, não é? Então, heresias do passado que foram vencidas pela igreja, pela graça de Deus, não é? Elas foram vencidas, foram derrotadas pela bondade do Senhor Deus, e isso gerou documentos históricos para mostrar, não é? Para expressar o que é a fé da igreja, tá? Então, já por aí notamos a importância. Mas vamos para o poste e a outra imagenzinha que eu vou colocar aqui para vocês, que é a do poste lá do credo reformado. Certo? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Está aqui o poste, olha. Heresias, não é? Como esse rio, não é? E esse dique, essa barragem, como credos, confissões e catecismos. Ótima imagem, muito bom mesmo. Nós vamos diminuir aqui para fazermos a leitura. É um artigo um pouco menor, tá? Não é tão longo quanto aquele que nós acabamos de ler, a respeito da honestidade confissional. Deixa eu só organizar aqui. Pronto, vamos lá então para a nossa leitura. Credo reformado. Por que credos e confissões? Ótima pergunta, não é verdade? Muito atual, não é? Eu também não li esse artigo, vou ler com vocês agora, tá? Quanto a fazer isso aqui, né? Porque aí fica mais honesto. Esse é o ponto. Vamos lá. Por que devemos preservar e guardar o credo nisseno, por exemplo, né? O credo de Atanasio, a confissão belga, os cânones de Dorte, o catecismo de Heidelberg, a confissão de fé de Westminster, os catecismos maior e menor de Westminster. Por que guardar esses documentos? Eles representam aí a tradição reformada continental, certo? É claro que muitos, muitas confissões foram elaboradas naquele contexto, né? Mas é claro que, digamos que as coisas ficaram um pouco mais sintetizadas e melhor elaboradas, digamos assim, ou usadas mais pelas comunidades reformadas no continente, a sessão de unidade. Por isso, a sessão de unidade das igrejas reformadas, entendeu? E também, no contexto da Inglaterra, Escócia, etc., os padrões de fé de Westminster, que nós temos essas duas tradições paralelas ali, reformadas, como irmãs. Então, isso compõe a tradição reformada, a grande tradição reformada, tá? Então, por que preservar e guardar tais credos, confissões e catecismo? Qual a razão disso? Vamos lá? Alguns podem objetar a esses credos e confissões, dizendo que são feitos pelo homem. É sério, hein? Eu sei, tô brincando, mas isso realmente é o que alguns criticam, perguntam, questionam. No entanto, historicamente, a igreja os confessou, porque eles declaram, nos termos mais claros possíveis, a fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Entendeu? Os credos declaram a fé na Escritura. A fé deve ser guardada. A fé é um dom de Deus, é um dom da graça de Deus, mas a fé tem um conteúdo. E esse conteúdo deve ser confessado. As confissões servem para isso, para confessarmos a Escritura Sagrada, para explicarmos a Escritura Sagrada. Esse é o ponto aqui, tá? Então, continuando. Cada estudante da Bíblia deve interpretar as Escrituras da melhor maneira possível e, então, combinar tudo o que as Escrituras ensinam como um todo e sobre diferentes assuntos dentro desse todo, em um sistema harmonioso e consistente. Todos deixam claro que o fazem, quer, admitam ou não. Então, todos deixam claro que fazem isso. Então, eu rejeito o credo e a confissão. Olha, o que é que você me explica? A coisa mais natural do mundo, mais natural do mundo, é que cristãos, aqueles que têm a Bíblia, aqueles que dizem que só a Bíblia e nada mais, que eles o tempo todo fiquem confessando sua fé. Eles fazem isso o tempo todo. No evangelismo, por exemplo, no convidar ou explicar, quando a pessoa explica, ela já está confessando a fé. A diferença é que nós temos documentos como confissão de fé. Então, todos deixam claro que o fazem, quer, admitam ou não. A pessoa faz até isso inconscientemente. Então, eles tornam isso óbvio pelos termos que usam em oração e as coisas que dizem quando falam sobre a palavra de Deus. Exatamente isso. Nas orações cristãs, todas elas, inclusive, se você ora particularmente, né? Se você apenas ora ou repetindo, lendo a oração do Pai Nosso, por exemplo, então você está lendo o próprio texto do Bíblio. Mas se você faz orações particulares, você já está confessando a sua fé. Entendeu? Você já está confessando a sua fé. É simples entender isso aí. Quando você ora, você coloca ali nas suas orações, fala as próprias suas que explicam e que mostram o que você crê. Isso é uma confissão de fé. A diferença é que nós reformados e igrejas históricas têm isso em documentos. Entendeu? Aqueles que recusam o auxílio dado pelos credos e confissões que foram lentamente elaborados e definidos historicamente pela igreja devem fazer seu próprio credo e confissão por sua própria sabedoria sem ajuda. Então, quem tem desprezado os credos e confissões históricas da igreja, que foram elaborados pela igreja e não por uma pessoa, um indivíduo sem avaliação, né? É assim, Gui de Bré, ele compôs a confissão belga, mas a confissão belga foi avaliada e aceita pela igreja. Certo? Então, quem tem rejeitado as confissões históricas da igreja, os credos, os catecismos, está rejeitando a fé da igreja. E está dizendo que prefere viver sem esta avaliação, que prefere manter as suas próprias convicções pessoais acima de toda a avaliação da igreja. Mesmo que isso não concorde com o que a igreja crê. É um tipo de fé separada da igreja. Isso é estranho. Embora seja tão comum em nossos dias. Tão comum em nossos dias. Portanto, continuando aqui a leitura, a verdadeira questão não é, como muitos pretendem, no caso, entre a palavra de Deus e os credos e confissões mencionados acima. Mas, entre a fé provada e comprovada do corpo coletivo do povo de Deus e o julgamento privado e sabedoria não assistida daqueles que repudiam os credos e confissões. É exatamente isso que uma pessoa que diz que rejeita credos e confissões históricos da igreja. Quem aí, nesse contexto evangelical, está dizendo, como Charles Feeney, que confissões de fé são um papa de papel e odeiam as confissões e rejeitam as confissões? E estão fazendo exatamente isso. Exatamente isso. E estão abandonando a fé da igreja e não sendo igreja nesse sentido, porque estão deixando de lado a fé da igreja. A fé da igreja é uma. E estão dizendo, não, é o que eu penso, é o que eu acho, é como eu quero, é como eu entendo. Mas você consegue chocar o que você entende, a sua interpretação da Escritura Sagrada, com a interpretação da igreja na história? Não, não, isso não me interessa. É como eu quero. Eu sou a minha própria medida. Misericórdia, que grande arrogância essa pessoa. Charles Feeney. Esse é um Fide Feeney. É um Fide Feeney. Só pode. Porque acaba realmente rejeitando a interpretação da igreja, ou seja, os credos que passaram por rigor teológico, por debates que demoraram para serem aceitos. Qualquer dia desse eu vou começar uma playlist só para falar um pouco sobre o contexto de Heidelberg na elaboração do catecismo, não é? E sobre o que aconteceu naquele contexto. Os debates, por exemplo, que aconteceram para a aceitação do catecismo de Heidelberg. E é claro, não é? Que vale também muito falar sobre a Assembleia de Westminster. Certo? O sino de Dorte, por exemplo. Irmãos, as confissões de fé reformadas não são documentos que indivíduos, um indivíduo, disse, é esse e acabou, recebam. Não. Debates aconteceram em defesa da fé. Quem está rejeitando isso hoje, está colocando a sua própria mente, o seu próprio coração, como a medida da verdade. Como parâmetro, ele se tornou o próprio paradigma da verdade. É isso que pessoas têm feito, infelizmente. E qual o resultado? Vocês podem dizer qual o resultado, não é? Naquela imagemzinha que eu coloquei lá primeira. Deixa eu até colocar aqui de novo. Eu acho que vale a pena. Deixa eu voltar à imagem anterior. Primeiro que essa imagem agora mostra que a igreja fica sem defesa, não é? Doutrinária, repetindo o erro do passado. E aqui nós vemos essa imagem como que a igreja é submetida a relativismo terrível por causa disso. Essa é a imagem aí, tá? As pessoas que dizem, não, eu tenho a Bíblia, isso é suficiente, eu não preciso de confissões de fé, eu não preciso de catecismo, de credos, eu rejeito dois mil anos de história, de teologia cristã, não quero nem saber, eu não vou consultar isso. Não, 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 sou eu, eu sou a medida de todas as coisas. Pastor, tem pastores que são assim, irmãos, pastores, não é só esses membros malucos de internet, não. Tem um monte de maluco aí, conspiracionista, que é ele e acabou. Ele é tudo. Ele tem um relacionamento VIP com Deus, tá ligado? Um relacionamento VIP com Deus, VIP, é ele, Deus e mais ninguém. A igreja é segundo plano, mas comigo, com o papai eu tenho acesso direto. É isso que muitos desses pregadores pentecas mentem dizendo, né? Falam com as pessoas aí o tempo todo. Mas, esses que estão agindo desse jeito, rejeitando a teologia histórica da igreja, a confissionalidade, estão justamente nesse gráfico aqui, desse lado, onde você não tem essas setas grandes, que são os credos de confissões, que mantêm a igreja num caminho correto de interpretação. Eles estão vulneráveis aos modismos, às mudanças, aos seus próprios corações. Eles confiam em si, quando aprendemos na palavra de Deus que o coração do homem é ligeiramente enganoso, desesperadamente enganoso. Não dá pra confiar no coração, irmãos. Em nós mesmos eu digo. Entende? É uma irresponsabilidade e grande arrogância da parte de qualquer um que diz, eu rejeito a teologia histórica da igreja, eu rejeito as confissões, eu rejeito os catecismos, eu rejeito os credos, não me importa como que era antes, problema da reforma protestante ou então dos concílios antigos da igreja, eu não quero saber de nada. O que importa sou eu, eu e a Bíblia. É eu lendo a Bíblia e o Espírito Santo aqui soprando no meu ouvido com a interpretação correta. Mentira. Se você tem alguém soprando no seu ouvido, é o cão, é o diabo, não o Espírito Santo. Porque essa postura arrogante não é promovida por ele, que é Deus. Tá certo? Então, as confissões de fé, elas são importantíssimas para a defesa da igreja. Para a preservação da interpretação correta, temos a revelação, o texto, mas ele tem que ser interpretado. Quem tem juízo, tem consciência cristã de verdade, nunca vai se colocar como paradigma, nunca vai se colocar como a medida de todas as coisas e como sendo o intérprete autorizado da Escritura. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Deus deu sabedoria à igreja para fazer isso. Os credos e confissões representam a sabedoria e a fé que Deus deu à sua igreja. Por isso, não é? Que cristãos reformados genuínos são confeccionais. Então, lembrando que eu falei no vídeo anterior sobre honestidade confeccional, para aqueles que se dizem reformados ou calvinistas e negam as confissões, fazem canais no YouTube, blogs, perfis no Instagram, no Facebook, dizendo, sou calvinista, estou na rua, estou na pista, não é? E aí, negam, sou calvinista, mas não quero nem saber de que é de confissão. Então, calvino é um paradigma para você? E a fé da igreja fica onde? Esses que se dizem reformados, até pastores também. Pastores, pastores, que se dizem reformados e que são parte de igrejas que são reformadas confeccionais mesmo, e que acabam meio que tentando esconder a confeccionalidade da igreja, são desonestos, hipócritas, que estão deixando a igreja desguarnecida, desprotegida, porque justamente estão abandonando a confeccionalidade da igreja. Então, o que eu posso dizer para essas pessoas? Arrependo-se, porque tantas pessoas hoje têm embarcado por esse caminho da arrogância, da falta de confeccionalidade, infelizmente estão abraçando heresias antigas, heresias antigas, heresias antigas. Eu já conheci pastores que abraçaram por odiar as confissões, né? Lembra de Charles Finney, gente? Lembra de Charles Finney? Ele odiava, para eles, confissões de... Para ele, confissões de fé, era um papa de papel, assim como para muitos pastores de hoje, para muitos cristãos de hoje, cristãos, não é? Um crista só se for crista de galo. Para esses cristãos moderninhos, confissões de fé são um papa de papel, não é? Eles não querem se submeter, mas o que eles fazem com isso? Se submete apenas a si mesmos, só isso. E tem abraçado e repetido heresias tolas. Tulas. Tá? Tá crescendo o número de pessoas que se dizem cristãs e não são trinitárias. Trinitárias, são unicistas, unitárias. São hereges, não são cristãos. O cristianismo é trinitário. Tá? Esse é o ponto. Onde é que isso é ensinado? Aliás, como isso foi protegido na história da igreja? Pelos credos antigos. E pelas confissões reformadas também, agora. Então, muitos têm abraçado velhas heresias por causa disso, por causa de arrogância. Eu conheci pastores assim. Que embarcaram por esse caminho. Que rejeitaram e até criticaram a nossa comunidade. Sistema religioso. Isso aprisiona as pessoas. A interpretação correta é a que eu estou dizendo. E chegou a negar doutrinas elementares, básicas da fé cristã. Então, tomemos consciência disso. Nós precisamos, sim, da confissionalidade da igreja. Nós precisamos de credos e confissões. São uma bênção de Deus para nós também hoje. Porque são chamados a confessar a fé. E a preservar, a guardar a fé. Que uma vez por todas foi dada aos santos. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Também quero ouvir, também quero ler a opinião de vocês aqui no canal. Então, inscrevam aí. Certo? Comentem esse vídeo. Curtam esse vídeo. Curtam. Dê um joinha aí também. Compartilhem com todo mundo, em cada grupo, em cada rede social. Ajuda o canal aí a crescer e a espalhar a fé reformada por nosso país. Valeu. Deus abençoe. Até a próxima.